O cara me ligou, um policial, o nome dele é Mitchell, disse que tem informações sobre o assunto, acusações, falsificações, vigilância, buscas na internet e tudo mais. Eu quero o que ele tem e quero ele morto. Então você está dentro ou fora? E quanto? Eu tenho que sair por alguns dias. Um lance de trabalho. Você está se sentindo bem? Eles te contaram por que você está aqui? Não importa. Pode acreditar, vai importar. Se fizer isso, vai assinar seu divórcio na solitária, na melhor das hipóteses. Eu posso te ajudar. Escuta bem, Frank. Com uma palavra, eu faço aparecer 50 que adorariam quebrar todos os ossos da sua cara. E agora eu tenho um bom motivo. Te vejo no seu puderão. Eu queria o Abbott para esse trabalho, mas você insistiu por ele. Cuida disso. Olha, é que ele é meu amigo. Ele é uma arma. E está quebrado. Não importa o que você tenha que fazer, recupera esse CD e acaba com ele. Agora! Escuta. Aguenta firme. Preciso que você aguente firme. Eu prometo. Eu vou cuidar disso tudo. Isso tudo vai acabar hoje à noite. Mas isso não é o fim da história, não é? RASTRO DE VIOLÊNCIA O que você acha 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 que